Vai se preparando menina que meu boneco tá bolado Quando eu pegar sua buceta, vai ser sequência de VAP Quando eu pegar sua buceta, vai ser sequência de VAP Quando eu pegar sua buceta, quando eu pegar sua buceta Eu e ela nunca resolve, sentimento é foda Segunda, terça, nóis briga, quarta, quinta, nóis na morte É que eu chutei o balde e busquei de volta É que eu chutei o balde e busquei de volta Vai se preparando menina que meu boneco tá bolado Quando eu pegar sua buceta, vai ser sequência de VAP Vai ser sequência de VAP Quando eu pegar sua buceta, quando eu pegar sua buceta Eu e ela nunca resolve, sentimento é foda Segunda, terça, nóis briga, quarta, quinta, nóis na morte Segunda, terça, nóis briga, quarta, quinta, nóis na morte Segunda, terça, nóis briga, quarta, quinta, nóis na morte É que eu chutei o balde e busquei de volta E aí E aí E aí